Preparadas para avaliar mais um pote de creme? Oi minha gente, tudo bem com vocês? Então minha gente, no vídeo de hoje vamos estar avaliando mais um potão de creme. Hoje a vez chegou desse potão aqui. Eu amo Olive, nunca, nunca testei e nem usei nenhum produto dele. Então minha gente, e como vocês viram aí, a gente vamos estar testando mais um potão. É um vídeo que eu amo gravar e eu amo trazer aqui para vocês. Então minha gente, se você ainda não me segue lá no Instagram, corre lá para me seguir. Porque vocês vão estar perdendo muita coisa legal por lá. E por lá eu estou deixando muita caixinha de perguntas para vocês estarem interagindo para esses vídeos do mês de agosto aqui comigo. Beleza? E se você já gosta desse tipo de vídeo de testando produto para me estar trazendo aqui, aquelas dicas top-seiras. Se vocês gostam desse tipo de vídeo, já vale o like. Quando gostei, se inscreve aí no canal, ativa o sininho de notificação para ficar por dentro de tudo. E não perder mais nada. Estamos com 1.000 inscritos. Eu conto muito com você. Então vai, se inscreve, compartilha. Compartilha para todos os outros, o pessoal pode vir aqui e se inscrever também. Certo? Então, minha gente, como vocês já viram, a gente hoje vamos estar testando esse potão aqui. A base desse produto aqui é o coco, como vocês estão vendo, né? Ele já vem mostrando bem aqui. Eu paguei nele, tá? Na verdade, eu não paguei. Eu não comprei para minha mãe que comprou para mim. Está testando aqui com vocês, né? Ela pagou R$25,79. Vocês podem ver. Ele diz aqui, já bem grandão, que a fórmula dele é uma fórmula liberada. Aí vem aqui falando. A fórmula é livre de sulfatos e parabéns. Aqui ele já vem mostrando creme de pentear como estratos de cor. Cachos hidratados e frios controlados. Aqui está cabendo cacheados e volumosos. Então, ele já está falando aqui que vai ter volume e tal, né? Então, a gente já sabe que o volume vai ter, né? E ele não fala nada de definição, né? Aqui ele vem também nos mostrando as curvaduras de cachos. Vocês sabem que eu sou apaixonada por pote que vem mostrando a curvadura dos pote. Porque muitas meninas não sabem qual é a curvadura do seu cacho, certo? E aqui ele já vem mostrando. Aqui no nosso pote também, muito legal, eu gostei disso. Ele já vem mostrando o passo a passo, desde o 1 ao 5, que a gente pode estar usando. A consistência dele, eu não achei ele uma consistência levinha. Eu achei uma consistência densa. Vocês podem ver, ó. Ele cai do pote, mas a consistência dele é uma consistência, assim, bem incorporada. Eu senti, porque eu sou acostumada, assim, mais com cremes bem levinhos mesmo. E aqui eu senti, ó, uma consistência dele mais densa, entendeu? Eu senti... E, gente, o cheiro dele é um cheiro muito, muito gostoso. Eu amei o cheiro desse creme. Sério, surreal. Eu adorei o cheiro desse creme. Um cheiro assim suave, mas um cheiro bem marcante, né? Então, produtos apresentados a vocês e vocês apresentados ao produtos. Como vocês sabem, né, de todos os vídeos, eu sempre falo pra vocês. Vídeo de testão eu não ensino minha finalização, eu não mostro tudo certinho a finalização, né? Mas eu deixo sempre nos tardes aí pra vocês lá conferirem a minha finalização, se vocês quiserem, é claro. E vou dividir aqui e já vou. Dividi todo o meu cabelo, agora eu vou começar aqui a fazer a aplicação e ver como esse creme vai se comportar nesse nosso cabelo. Ai, gente, não sei se vocês já perceberam, mas eu fiz meus mercêios. Ai, gente, já tava na hora. Desde quando começou o mês de agosto, eu não tinha feito ainda, né? E agora eu fiz. Gente, eu fiz com a Samara aqui da minha cidade. Gente, não é público, não é nada. Ela nem sabe o que eu tô comentando aqui no canal. Mas é porque, gente, o trabalho dela é maravilhoso. Gente, eu amei. É porque já tem um tempinho. Depois que eu fiz, eu não gravei ainda aqui pra vocês. Então, já tem até um tempinho. Mas só que, gente, ela manda muito... Se você, menina, é aqui da minha cidade e não sabe por quem fazer sobrancelha, gente, vai com ela. Porque eu super recomendo. Ela faz um trabalho excelente. Ela fez, eu e minha mãe lá. E, tipo, é um valor muito, muito acessível. Eu gostei. Não é público e não é nada disso. Ela nem sabe o que eu tô comentando aqui. Mas só que é um trabalho muito, muito perfeito dela. Eu tô apaixonada, então, por isso que eu quero indicar aqui pra vocês. Deixa eu abrir umas paradas aqui pra vocês. Eu tinha falado, né, que eu tava sentindo que ele tinha uma consistência bem densa, esse creme, né? Mas só foi mesmo a impressão dele estar no pote e ter caído do pote. Porque ele não tem uma consistência densa. Ele tem uma consistência bem levinha, não tem? Bem aguadinha. Então, galera, acabei de finalizar todo o cabelo aqui, como vocês podem ver. E agora eu só vou deixar secar naturalmente. Eu achei ele leve, né? Eu acho que, como eu falei pra vocês, que deu a impressão que ele ia ser mais denso. Então, eu achei agora ele mais leve. A única coisa, assim, que eu acho que eu não vou gostar muito no final, é ser só minhas pontas. Porque eu tô achando... Deixa eu ver se dá pra mostrar isso. Ó, minhas pontas, elas estão já ficando... Não tá bem definindo. Elas estão ficando já minhas parofadas, né? Mas, como já aconteceu aqui nesse canal, de ter produtos que eu achar que ia dar merda, que não ia dar nada certo, deu um resultado que depois eu fiquei apaixonada. Eu nem pra ele ter, né? Então, eu vou ficar com ele aqui, secar naturalmente. Aí, já, já, a gente conta que tá bom e feliz o cabelo, beleza? E aí, gente, cá sou eu com esse resultado desse cabelo aqui pra me mostrar pra vocês. Então, gente, vamos ter algumas coisas a falar desse cabelo aqui, né? Bom, um ponto... Vamos começar pelos pontos negativos, pra gente chegar até o ponto positivo, né? O ponto negativo é que ele não... Eu tô sentindo que ele não segurou meus cachos, entendeu? Ele não tá segurando, ó. Aqui, vocês podem ver que tá bem farofado. As pontas, como eu já tinha falado pra vocês, eu senti que minhas pontas não iam ficar boas, né? E tá aqui, gente. Não ficou boa. Ela ficou muito desganhada. Ficou muito farofada. E ele... Esse creme aqui, ele veio... Eu nem tenho uma cheia pra me mostrar pra vocês. Ele veio... Teve esse efeito de grudar todos os meus cachos. Os daqui, conforme que eu ativei o volume, ainda soltou. Mas definição, eu não posso, né? Dar nenhum quesito porque ali ele fala de volume, ele não fala de definição e tal. Porque se fala volume, é porque 400 não tem a definição, né? Mas o ponto que eu não me agradei mesmo foi esse que não segurou. Eu tô sentindo... Sabe? Eu não sei explicar como direito eu tô sentindo no cabelo. Porque meu cabelo tá um cabelo bem leve, né? Que também é um ponto positivo. Ele tá leve e eu não... E tipo assim, conforme... Ele já tem base de cor. Eu pego assim e eu sinto óleo na minha mão, entendeu? Isso aí também é um ponto negativo. Eu senti, né? E ó, pra vocês verem, aqui atrás meu cabelo, ele não segurou assim. Ficou com uns frizzados e tal. Tanto assim que eu não ligo de frizz. Mas esse creme aqui deixou assim de um jeito que... Eu não gostei, entende? Vocês sabem, eu falo pra vocês, que eu não ligo pra frizz. Eu não sou procurando com esse negócio de... Ah, não tá tudo comportadinho, tá deslinhado. Eu nunca ligo. Mas esse creme, eu não sei dizer pra vocês. Eu achei que teria mais volume, tá sem volume. Não me agradei, não me agradei ainda. O ponto positivo é que o cheiro dele é maravilhoso. Ele tem um cheiro assim suado, é um cheiro forte. E um cheiro assim que permanece no cabelo, entende? Um cheiro assim que o tempo que eu tô ficando com ele, eu tô assim... Eu sinto que ele vai permanecer com o cheiro do creme, do produto, né? E também um ponto positivo é que ele deixou o cabelo bem macio. Esse creme aqui, ele deu tipo uma nutrida no meu cabelo. Porque eu tô sentindo assim, ó. Só a pegada dele, ele tá muito, muito macio e tal. Então, esse foi o meu ponto de vista nesse cabelo aqui. Como vocês sabem, eu já falei... Eu paguei nesse creme R$25,79, tá? Aqui o preço pra vocês verem. Eu achei, tipo assim... Ele um creme muito caro pra ser um creme de um quilo e tal. Eu achei ele caro por conta que a gente pode estar comprando qualquer outro produto de um quilo também. Que é muito mais barato que ele. E que ele, assim, se é um... Eu pensei, se é um produto caro, tem que cumprir com tudo que ele faz. Então, tem que deixar, assim, um cabelo perfeito, né? A nota que eu vou deixar pra ele, eu vou deixar um 6. Porque já teve outros produtos, assim, que eu fui... E, assim, julguei ele e tal. Que eu dei uns 7, 7,5. E que ele deixou o resultado bem mais... Tipo assim, que me agradou em vez desse. Então, esse aqui vai ficar com o nosso 6. Ok? Beleza. Então, minha gente, esse foi o nosso vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você mais um presente, eu prestei pra vocês. Disse realmente o que eu achei, o que eu gostei, o que eu não gostei. Gente, é ruim que na câmera eu não consigo, assim... Eu acho que não tem como vocês verem como ele tá bem, assim, desgrinhado mesmo, olha. E comentem pra mim o que vocês acharam desse cabelo aqui. O que vocês acham. Talvez o meu cabelo não tenha dado certo ele. Mas se você quiser comprar pra testar e depois voltar aqui pra me contar como que foi do seu cabelo. Eu também quero saber. Vamos trocar experiências com esses produtos. Vocês viram desse cabelo que eu não vi. Como... Cailana, eu vi que teu cabelo ficou isso e isso. É porque que eu não tô vendo. Então, comenta aí pra mim ver. Beleza. E esse pote aqui não seria um, assim, que eu colocaria na minha rotina. E que se fosse por mim, eu não usaria de novo, né. Ele é um pote que eu não usaria, descartaria e tal. E eu acredito que eu nem irei usar mais ele. Se você gostou, avalia o vídeo tipo pra vocês. Se inscreve no canal, ativa o sininho de identificação. Pra ficar por dentro de tudo. Se você não me viu esse vídeo, eu conto muito com você. Me segue lá no Instagram. Eu estou ruma-teis. E meus seguidores, eu conto muito com vocês por lá também. Sempre eu tô por lá postando as coisas legais. Beleza. Então, até a próxima. Fiquem com Deus. Um beijo. Tchau. 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 Tchau.